Eu achei que era um liso LIS LIS Esse trem tudo mexe, hein? Posso mexer ele? Chegando para o Halloween maravilhoso do SeaWorld, chamado de ESPUCTACULAR É simples, hein? Nem precisa passar por ninguém É, se você comprar o Pre-Q, que fica o fura-fila deles Aí você vem aqui no autoatendimento, self-service ticket, redeem, escaneia aqui, ele já imprime tudo aqui Vamos lá, aquele da canequinha que gira no auto, Renata, radical, 0 a 10? Aos três Ih, legal Legal Um cinco, eu não gosto muito Ei menina corajosa Ainda foi com o braço e o braço É tão fraco que o cinto é aqui embaixo, entendeu? Então nem dá pra segurar à direita, tem um paquinho que eu nem consegui gritar à direita Não hein, não é? Não Não dá pra segurar Ainda bota o seu óculos lá, mas você já deixei lá. Eu deixei lá. Eu sei que ela vai ficar assim, mas eu tenho certeza que não. Eu não gosto. Eu acho bonita, mas o NissinJos. Eu gosto bem. Eu gosto tão legal! Eu sou cobertura e eu acho mesmo! A gente sabe que está indo mesmo, mas já dos fritos. Nós estamos fazendo E aí O que é isso? 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 Tudo aattoится, mano. O que é isso? Aí você sai, o único é como se estivesse pulando de um paraquedas. Não é ótimo, o parafuso saiu, caiu nele, tá aqui feliz. Eu juro você, hein? Sou carinho, né? Não, será que eu filmei? Alguma coisinha, não sei. Aí foi devagar, o negócio era levinho, na velocidade, é um porradão aí, eu vi um chute. Marco, tchac. Vamos para a pipeline. Pipeline. Bora. Saga do Pipeline. Saga da Mota Russo em pé. Em pé. Ó meu pé. O negócio tá passando, Jô. Tá passando? Comenta aqui não, hein moço. Vou te filmar. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Olha pra cá. Olha pra lá, porque eu não tô conseguindo, eu tô perdendo. Tá passando por um áudio. Aí, ó. Pronto, vai estar no YouTube. Bom que você vai poder provar pros outros que você foi agora. Tem filmagem. Tem vídeo agora, seu. Eitanal. É lcable. A moço desistiu? M broken, é do útero. aliado. Eu tô indo pela raça, eu tô indo pela raça, eu tô indo pela raça É sério, é que você já fechou, vô Tinha que ir de lado né, surfando Tinha que ir de lado, olha aí Agora, olha E aí, o pé do chão, velho Nossa senhora, a câmera ficou rodando Doideira Pronto, tá ótimo, vem tranquilo Tem que abrir, abre a sacola Abra a sacola, vai cair dentro Vem, o que tem mais? Não, dois lugares Lollipop Lollipop? Tem Lollipop somente Só Lollipop Tá esquecendo o português Tem duas semanas que tá aqui Gummy bear Deixa eu ver Lys, volta, volta Espera um pouquinho A gente tem que entrar na fila ali Tchau, meu irmão Olá, você ama o seu pai? O seu pai está sentindo por um pão Eu gosto muito do meu pai Tadá, você também vem? Tadá, você também tem que entrar na fila? Ok, obrigada Você também tem que entrar na fila ali Vamos misturar juntos Diga-lhes, você também tem que entrar na fila, você também tem que entrar na fila A mãe é cubarão Não é cubarão não, é raia Ela que fica levantando a asinha dela Ela queria carinho Vai lá pro meio Vai lá pro meio Olha de novo, Renata Olha de novo, Renata Olha, olha Renata conseguiu aí, Renata Conseguiu, não é, Renata? Não, ainda não Espera aí Aí, Renata caiu O que foi? Quero Quero Caraca, eles é muito Quer entrar na fila de novo? Pode, só que esse aqui Acho que é azedinho É Você vai, mede, volta e bate na tela da mamãe Na câmera Espera aí, espera aí Vai, Renata Chegamos ao nosso testinho Deixa eu ver que horas que são Sete horas certinho Tá anunciando que a gente pode começar a pegar os doces Vai lá velho Vai lá, Renata Tá lá no meio Vai lá no meio Vai lá no meio Você vai fazer sombra Vem lugar Mas vai lá Tá vindo de lá Tô vindo de ali Olha lá Olha lá Obrigado.